Música Já eu vou panetizar vocês de novo Já vem mais um barato, tô embalado na ladeira Firme nessa rédea, seguro no comando Tô entrando na sua mente, sou esse cara persistente Focado na vontade de ser completamente um homem realizado Do meu sorriso criando um fruto da minha realidade Criando sua força de vontade, se eu crer, criando meu poder Vixe, mano, mudando de assunto Resumo minha vida sendo um campo de futebol Todo jogo, uma batalha, todo jogo, uma nova jogada Surpresa, tô indo em sua direção E agora, o que você vai fazer para me deter? Fica acelerado, meu raciocínio é bem rápido A habilidade vem do nada, mandei aquela arte Arma, o ataco, o cor em direção da minha sucessão Invado pelo meio, você na galopada, querendo me pegar A assinatura tá gravada, mais um gol de placa Mas o jogo continua, toca pra mim Dominarei, continuarei com essa arte Surpreenderes a mim e a vocês Dedos no start para eu nunca perder Essa parada, sendo caprichoso Em tudo que eu faço, depenotizando Com poucos parágrafos, acentuando as palavras Escrevendo, falando rápido Torcendo uma linguagem, drogando o seu cérebro Com essa coreografia Quem escuta, me arrepia Já veio outra ladeira, já tô se arrepiando Não posso embalar Jogo ponto morto, reduzo pra primeira Olho o retrovisor, vim um ponto vindo Na minha direção, pedindo passagem Pode passar, aquele cara muito louco Criando os seus fatos, não pensando a cada passo Destruindo outros fatos de sorriso e abraço Pegou mais uma vítima que foi destruída Por você, atrasado Que agora tá engaiolado Você não tiver numa cama, numa sopa, numa sonda A sua falta de responsabilidade Não teve chance daquela vítima que foi destruída Duas famílias que estão digerindo Sua falta de conduta Mas não sabemos como é essa vida Tem choro de dor, choro de alegria Viver eu não saber o que pode acontecer Bom, foi aquele estralo Está acontecendo Tem 45 minutos pra te surpreenderes Outros 45 Criei minha estratégica de orar e imaginar Entrei e arrebentei Seja compreensão como encontro nessa vida Faço um perfeito em tudo que eu mancho Indo sempre além Levando minha mente para um lugar desconhecido Ou via fisicamente voando pelos ares Seja de helicóptero, seja de avião Ou pelo chão Andando de busão, dirigindo meu carrão Flutuando de canoa Seja seu iate, curta a natureza Leva sua vida de imprevisto numa boa Flutuando de canoa Flutuando de canoa Flutuando de canoa Tchau, tchau, tchau.